Nenê! Oi Nenê! Vamos passear, vamos passear. Gente, estou passeando com ele. Todo dia eu passei com ele aqui, ó. Todo dia, Nenê! Vai lá. Oi Nenê! Tá gostoso? Tá gostoso? Aqui pessoal, aqui é gostoso. Aqui é bem verde. Tem uma sombrinha bem gostosa. Ele vai quietinho. Aqui, eu estou pertinho da minha casa. E é isso aí, olha lá que gostoso. Olha lá a cabecinha dele. Olha lá, vai que vai, gente. Já está quase... O pessoal já está quase querendo dormir. Está quase querendo dormir. Ó o botaqueiro! Ó o botaqueiro! Nossa, vamos ajeitar aqui. Está tudo torto, Nenê. Está gostoso? Está gostoso o passeio, Nenê? Está gostoso o passeio? Vamos embora! Vamos embora, vô! Gente, lá tem um vendedor de rede. Vai ter umas redes... Umas redes maravilhosas, pessoal. Aí, pessoal de Pradobs, aí, ó. Só descer aqui no lago, aí, ó. Comprar uma rede. Ontem eu conversei com ele. O preço está legal. Queria comprar uma rede. Ela é dupla, para duas pessoas. Agora não vai dar, não. Mas futuramente eu quero comprar. E esse rapaz é muito trabalhador. Sempre está aqui esse menino. E graças a Deus, Deus sempre para dele vender. Deus abençoe. Deus abençoe ele grandemente. Deus abençoe ele.